Bem-vindos a mais um ensaio do stand virtual e um ensaio diferente. Hoje tenho uma companhia especial, aqui do Atila, e juntos vamos fazer jus ao nome desta carrinha, a Nissan Tom Star. Vamos transformá-la na estrela da cidade por um dia. Com o apoio da Nissan, vamos demonstrar o quão capaz é a capacidade de carga da Nissan Tom Star, carregando-a com sacos de ração para animais e distribuindo-as depois por três instituições de apoio a animais diferentes. E por apoiar o Matão Nobre Calva, acompanhem-nos em mais um ensaio do stand virtual. À procura de um novo carro, vai a standvirtual.com, o número 1 em carros. Que bela sessão de exercício matinal, mas foi por uma boa causa. A nossa Nissan Tom Star já está carregada com 450 kg de ração para animal. Falamos de 30 sacos de comida. Mas este peso ainda está relativamente longe da capacidade máxima de carga desta carrinha. Por isso ainda cabiam aqui mais alguns sacos. Falamos de uma capacidade máxima de 620 kg nesta versão 100% elétrica. Apenas menos 200 kg do que na versão com motor a combustão. Se preferirmos em termos de volumetria, aqui dentro podemos carregar 3,3 m³ ou 3.300 litros. Mas bem, a nossa carrinha já está carregada. Por isso é hora de fechar as portas e de avançarmos para a nossa primeira boa ação do dia. A Nissan Tom Star é uma carrinha focada, sobretudo, em ser prática e eficaz para quem precisa dela para o trabalho. A verdade é que se transformou um companheiro de estrada bastante agradável, sobretudo em condução citadina. Esta suspensão, que é ligeiramente mais mola, oferece aqui um curso ligeiramente superior para conseguir suportar o peso acrescido das baterias face à versão com motor a combustão. Outra das vantagens desta motorização elétrica da Nissan Tom Star é o bilhário instantâneo disponível. Por exemplo, hoje circulamos com praticamente 400 kg ou até mais de ração para animais. E em momento algum eu senti que a carrinha se sentia pesada ou que tinha falta de potência. Não, os 122 cv, os 240 Nm binários instantâneos, são suficientes para garantir recuperações bastante aceitáveis. Por exemplo, para fazer uma ultrapassagem, para fazer um arranque de um semáforo, para aqueles primeiros 50 km por hora. E se sim, esta potência é suficiente, independentemente da carrinha circular vazia ou com uma carga considerável. Esta versão que estamos a ensaiar, em particular, é uma das mais equipadas da Nissan Tom Star, tem uma diferença de sensivelmente 2 mil euros para a versão base. E já oferece aqui várias características, como um ecrã central de 8 polegadas, que integra sistemas de conectividade Apple CarPlay e Android Auto, sendo que o Apple CarPlay é sem fios, sensores 360 graus e ainda a câmara de marcha atrás traseira, que lá está, dadas as dimensões, se revela bastante útil nas manobras. No que toca às especificações mais técnicas, esta Nissan Tom Star está equipada com um pack de baterias de 45 kW, dos quais podemos utilizar 44. E tendo em conta este percurso que fizemos, sensivelmente 100 km, os consumos nesta Nissan Tom Star rondam os 15,5 kWh por cada 100 km, o que, com as feitas, nos garante uma autonomia real, portanto, sensivelmente 280 kW. Além disso, importa também realçar que todos os veículos da Nissan oferecem uma garantia de 8 anos ou 160 mil km em todos os componentes da bateria do carro, para anclar uma garantia total do carro de 5 anos sem limite de kW. E é tudo em mais de um ensaio do Centro Virtual. Resta-me apenas, em primeiro lugar, agradecer à Nissan por ter tornado tudo isto possível, por nos ter dado a oportunidade de ajudar estas três instituições. Agradecer aqui ao Átila pela companhia durante todo o dia. E o vídeo de hoje serviu para nos relembrar que, por vezes, o mais pequeno gesto pode fazer toda a diferença no que toca à solidariedade e que todos nós podemos ser as estrelas da nossa cidade. Mas, mais do que isso, o vídeo de hoje também serviu para comprovar que a Nissan Sound Star pode ser também a estrela do seu negócio. Até ao próximo vídeo no Centro Virtual. Até ao próximo vídeo no Centro Virtual. Até ao próximo vídeo no Centro Virtual. Música 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 Obrigado.